Acredite, essa carambit, que no caso é uma carambit aquecimento de aço de paterno 417, é uma merda, não a queira ter no CSGO E aí, nesse momento, vocês devem estar achando que eu estou pirado ou algo do tipo, cachorro Como que uma carambit dessa não é um item bom para se ter no CSGO? Se eu abrir uma caixa na Valve e dropar essa carambit, eu devo ficar triste? Não faz sentido, afinal, eu vi uma matéria sobre, na Globo inclusive, de uma faca semelhante ou igual avaliada em 4 milhões de reais E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque essa primeira carambit que eu mostrei no vídeo, a de paterno 417 Ela pode ser muito utilizada por scans e você talvez seja escamado Vamos lá, vamos explicar tudo aqui Rapaziada, deixa eu mostrar uma parada para vocês Essa carambit de paterno 417, existem apenas 9 no mundo 3 Minimal Wear, 3 Field Tested, 1 War Warn e 2 Battle Scare E realmente, é uma skin que tem muito, muito, muito azul Acabei de inspecionar, só cliquei para inspecionar, abriu o meu CS, está aparecendo aqui essa imagem É uma carambit Blue Jam? É É a melhor Blue Jam que existe? Aquela de 4 milhões de reais, né? 1 milhão e meio de dólares Na real, dá até mais que 4 milhões de reais Não, não é aquela Acredite ou não, a melhor carambit Blue Jam Na real, é a skin mais cara de todo o CSGO, né? Que é essa carambit Blue Jam Top 1 Mundial de paterno 387 Essa carambit é exatamente essa daqui É isso mesmo, essa é a carambit Aquecimento de Aço De mais de 1 milhão de dólares Aqui a gente está vendo o lado errado Porque o que importa é esse lado aqui O chamado PlaySide Mas no final, o que é PlaySide? PlaySide, guys, nada mais é do que o lado da carambit que aparece em game Quando a seguramos dentro do jogo Porém, a carambit tem uma parada que engana Quando você inspeciona uma skin de carambit de algum inventário, de algum site, tanto faz A primeira imagem que aparece é a do backside É a do lado de trás da carambit Então essa carambit Aquecimento de Aço De paterno 417 Eu vou inspecionar aqui E vai aparecer logo de cara o backside E isso engana Isso engana muito, tá ligado? Isso confunde, mano Eu mesmo, com toda experiência, me confundi Quando... Só pra vocês terem ideia, né? A melhor carambit dessa, 417 Olha como que é o PlaySide dela Não é Blue Jane no PlaySide É Blue Jane no backside A melhor do mundo já foi de um brasileiro Quando eu tava no inventário de um brasileiro Eu inspecionei e falei Mano, como assim que você tem? Porque pra mim era a melhor do mundo Depois que eu fui me tocar Que eu tava com uma 417, tá ligado? Um Blue Jane de backside O que isso implica no jogo? Tudo, mano Basicamente tudo Porque você tem que inspecionar a carambit pra ver toda essa parte azul E não vale a pena ter Porque por ela ter esse backside 100% azul Perfeito O pessoal quer colocar uma overpay nela Muitas vezes quer colocar uma overpay Que não vale Uma overpay que Quem tem grana pra gastar nessa skin Vai optar por outra Não por uma skin que o azul tá no backside Só que é uma ótima skin pra skin Tutorial de scan aí pra vocês agora Vamos supor que você Entre num servidor WS Coloque ali a skin Blue Jane De pattern 387 Que é o maior pattern do mundo Você tira umas prints Manda pro cara na Steam Manda a matéria da Globo Dizendo que a skin vale 4 milhões de reais E aí você pega essa carambit 417 Põe uma name tag nela Sei lá Escrito 4 milhões de dólares 387 Sendo que é uma 417 E aí o cara ele vai abrir o seu inventário Ele vai inspecionar a sua faca E a primeira imagem que aparece é essa daqui Ele não vai se ligar Que quando você inspeciona uma carambit O primeiro lado que aparece É o backside Você sabia disso? Comenta aí quem sabia disso E aí o cara Mano, manda carambit Em troca de todo o seu inventário Pede um pix aí De um milhão Mano, nossa Quero nem imaginar as possibilidades E também não vale a pena investir nesse item Mesmo que você saiba Que é uma bluechain de backside Porque é aquilo Vamos querer colocar o overpay Você, dono Na hora de vender Vai querer colocar um baita de um overpay Mas no final ninguém quer Aqui temos um baita elefante branco Mano, um baita elefante branco Caro e muito difícil de se desfazer Então peguem essa dica De inspecionar a carambit E se ligar Que pra ver o playside Você tem que girá-la E prestar muita atenção em alguns scans Existem vários Eu vou trazer uma série de vídeos Mostrando cada um pra vocês Exatamente pra vocês não caírem Tem gente que vai achar Que eu vou estar dando tutorial Mas a pessoa que quer escamar Ela vai escamar de qualquer jeito Aprendendo aqui Ou em qualquer outro lugar Quero que vocês aprendam A não serem escamados Vou tomar mais conhecimento Melhor Se você tem a malícia A malícia não te pega Se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Pra me dar uma força E passe aqui todos os dias 14, 19 e meia-noite Para não perder nenhum dos 3 vídeos Que eu posto diariamente Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou CSGO.net Esse mês Utilize o cupom M9 Para ganhar 40% de bônus Na hora do depósito E participar do sorteio De uma WP Medusa Com vários adesivos do Fallen E também Várias facas M9